olá a todos eu sou leandro ferreira corretor de imóveis aqui de álvares machado são paulo brasil hoje estamos com um novo imóvel para as locação é uma edícula pequenininha de quarto sala e cozinha tá ela fica na rua josé batista de oliveira número 215 josé batista de oliveira número 215 no jardim santa eugênia tá bem pessoal jardim santa eugênia dá pra você vir é por dois caminhos é para quem vem por cima pela pela pelo jardim bela vista né na avenida alfredo marcondes você vai chegar é sentido sese até quase no final da rua antes na última rua antes de virar de chegar ao sese vai virar direita né aí você vai entrar no bairro tá bem ou então para quem vem pelas casinhas de cdhu aqui os predinhos você vai chegar também por ela deixa eu dar uma olhadinha aqui vão até dar um pulinho aqui para a gente conhecer melhor aí até você vai conhecer um pedacinho do bairro um pedacinho aqui da cidade de machado para você que não é daqui tá bem pessoal bom olha só que visão bonita que tem aqui esse bairro da cidade né olha só que legal é ali a gente consegue ver o são joão maria de ludes 1 maria de ludes 2 aqui já tá o prédio central onde a praça central dá pra ver não sei se aparece no vídeo o topo da o topo da nossa igreja matriz ali os predinhos né e o caminho por onde você vem você vai passar paralelo aos pedrinhos predinhos descer reto até chegar nessas casinhas de cdhu é a última rua aqui para quem sobe a última do lado direito tá bem pessoal última rua do lado direito tá bem josé batista de oliveira número 215 tá bem pessoal jardim santo eugênio então para você que é de fora fica fácil de pegar de referência pega os predinhos passa reto por eles e você vai chegar nesse caminho para você chegar aqui passando pelos predinhos você vai passar para o supermercado padaria é tem bastante comércio tá inclusive próximo ao césio césio escola muito boa você vai conseguir encontrar é outros tipos de comércio ali na região do bela vista também tá bem pessoal então olha essa é a frente da casa é uma edícula como eu falei de quarto sala cozinha banheiro um precinho bem acessível tá bem baratinho uma casa bem humilde né não tem muito luxo mas dá para morar com dignidade né vamos conhecer aqui portão o inquilino nosso o nosso último inquilino seu cosmo se ele tiver vendo o vídeo aí um abraço viu seu cosmo é ficou muito legal aí a casa tá vamos dar uma olhadinha aqui é na área externa e interna bom é uma edícula de fundo então ela está construída do fundo para frente tem todo esse quintal aqui para você utilizar uma garaginha coberta cobertura de telhas de amianto também contra piso tá então você não pisa na terra tem um corredor aqui tá então tem tudo isso para você ver né olha só então a edícula está ali e e todo o quintal tá o nosso inquilino que colocou essas chapas fechando a visão aqui da casa deixou só um vãozinho aberto ali para você é de visão se você quiser pode retirar isso daí também não tem problema tá se não se achar que deve tirar pode tirar tá bem então a casa vamos lá vamos chegar mais perto ela já se alonga numa pequena área aqui na frente nessa pequena área já tem aonde você pode fazer sua lavanderia né aqui tem tanque tomada de tomada de energia você vai colocar a sua a sua máquina por aqui tá então aqui olha a janela do quarto janelinha do banheiro porta da sala e aqui é a janela da cozinha tá é sala e cozinha conjugada tá bem então é tudo junto tá é vamos conhecer aqui pelo lado interno agora vamos lá é a cozinha olha logo quando você entra ela é tá configurado assim como cozinha para esse lado se você quiser você pode passar o balcão para aquele lado lá a torneira fica ali fica bem fácil nosso último inquilino preferiu colocar desse lado e utilizar ali como sala mas né fica a sua configuração então antes dele alugar essa essa pia estava desse lado então você pode escolher o lado que você achar melhor aí então você vai ter esse espaço de cozinha a janelinha aqui né e aqui então você vai ter a visão da sala olha só tá a salinha né ela não tem forro tá pessoal é uma edícula sem forro tá cobertura de telha de cerâmica né o piso da casa é uma edícula bem simples tá muito bem humilde mas você vai poder ter morar aí com bastante dignidade aí na nossa na na casinha tá uma coisa que eu esqueci de comentar dá para alugar sem fiador tá bem pessoal dá para alugar sem fiador tá tem que alugar com seguro fiança né depois eu converso aí pessoalmente para quem tiver interessado passem no nosso escritório a gente te dá um retorno tá esse é o banheiro tem uma pia né base sanitário parte de chuveiro e o quarto tá bem aqui é o quarto tá esse é o quarto quartinho aqui tá bem pode ver estamos de dia estamos sem energia na casa ó tá bem iluminadinho né então é uma casinha bem arejada bem iluminada bem tranquila tá bem pessoal bom então é isso tá vocês fiquem à vontade aí se quiserem mandar mensagem estou à disposição aqui no canal do youtube leandro ferreira corretor de imóveis é só pesquisar aí tem uma playlist com casas de aluguel e dá uma olhadinha temos vídeos de outros imóveis aí na na cidade para compra venda terrenos essas coisas todas dá uma olhadinha aí no vídeo para vocês terem uma noção tá tem vídeos vídeos diversos tudo que a gente vai filmando aí a gente vai colocando no youtube tá bom pessoal eu agradeço a visita de vocês lembrando dá para alugar com fiador e sem fiador pelo seguro fiança tá bem seguro fiança ele é um pouco é ele é avaliado pelo pela renda do cliente então não tem como passar muita informação por aqui tá então cada um se tiver interesse passa na nossa imobiliária passa no meu escritório que a gente vai te dar um retorno a respeito disso tá bem pessoal eu agradeço aí a visita de vocês curta a gente na página do facebook leandro ferreira corretor de imóveis álvares machado e aqui no canal do youtube sempre que entra um imóvel a gente coloca por aqui tá bem agradeço muito obrigado até logo tchau 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 tchau